Hoje vamos apresentar a NZXT-E850, a nossa mais poderosa fonte digital, o interface CAM. A embalagem é simples, com os já conhecidos tons branco e roxo, e permite-vos uma primeira impressão sobre o produto. As primeiras características estão presentes na lateral, em português PTPT, entre elas. Comunicação com o CAM, monitorização da potência em tempo real, operação silenciosa, com opção de 0 dB abaixo dos 100 watts, componentes japoneses de qualidade, certificado 80 Plus Gold, garantia de 10 anos, e tudo o que é essencial para uma PC Build atual. Está ainda presente uma lista de requisitos de sistema e uma tabela de especificações. Abrindo a embalagem, encontram a fonte, acomodada entre duas camadas espessas de esponja, dentro de uma prática SAC. Ao lado, a bolsa de transporte para os cabos e por baixo o manual. Neste manual, encontram uma lista dos componentes, descrições detalhadas, como proceder à instalação passo a passo, configuração de software, lista de substâncias e garantia. Voltando à fonte, esta tem um corpo sólido, em preto, tem uma ventoinha de 120 e uma grelha com o mesmo estilo das caixas da marca. Na lateral, um ledring simples, a indicar a potência de cada modelo, e uma zona no metal, que é rebaixada, a formar uma espécie de linha. A zona modular, para os cabos, é composta por duas filas, com sinalização simples, em cinzento, e um cabo mini USB para ligação na placa-mãe. Um vício importante é que não devem utilizar os cabos de alimentação de outras fontes. Na traseira, existe a entrada de alimentação e o botão ON-OFF. Na bolsa de transporte, encontra o cabo de alimentação, os parafusos, o grupo de cabos de secundário, o grupo de cabos principal. Esta bolsa de transporte é mesmo muito prática. Espero que tenham gostado de ficar a conhecer a NZXT-E850. Nos próximos vídeos, poderão acompanhar a instalação, a utilização e uma análise final. Até já! Tchau! 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 Tchau!